E mais alguns detalhes do caso, depois de dizer que foi coagido por Daniel Silveira participar de um plano para alegar do golpe de Estado, o senador Marcos Duval afirmou também que o ministro Alexandre de Moraes tentou virar a mesa e o incentivou a coletar informações importantes com o então presidente Jair Bolsonaro. O senador disse ter consultado previamente Moraes para saber se deveria dar sequência ao plano de Silveira quando teria sido proposto gravar secretamente o ex-chefe do Executivo. Como o magistrado é o relator do inquérito que investiga os atos do dia 8 de janeiro, se comprovada a informação do parlamentar, a conversa poderia indicar que Moraes orientou a busca de provas contra o ex-presidente. Contudo, o senador não apresentou nenhuma prova de sua declaração. Hoje, no evento, o ministro Alexandre de Moraes rebateu parte das falas de Marcos Duval chamando o episódio de ridículo e apelidando a Operação de Tabajara. Foi exatamente essa a tentativa de uma Operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador. A Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe. Vamos lá então. Dois destaques, né, Pavinato? Essa fala do senador Marcos Duval dizendo que Moraes então propôs o inverso a ele, que o ministro teria sugerido que ele gravasse então o presidente Bolsonaro e essa resposta hoje do ministro Moraes nesse evento. Eu não sei se é falo ou se é relincho, afinal de contas Asno não fala, Asno relincha. Mas, sabe uma coisa, acho que você concorda comigo, não tem sacanagem maior na vida do que sexo implícito. Todo mundo fala que sexo é sacanagem, mas sexo explícito é uma coisa. Agora, o sexo implícito não choca nem satisfaz. E essas falas todas do Marcos Duval e vem, ele fala e não prova nada. Veja, nessa nota, isso tem a ver com o que eu falei antes? E tem a ver com essa lógica que eu consigo encadear a partir de todos os acontecimentos, mais o depoimento à Polícia Federal? Essa lógica de que ele está agora comprando, ele está lá xingando o Alexandre de Moraes e está provocando o Alexandre de Moraes para que ele compre uma briga e ele leve o ministro para o Lodo junto com o presidente Bolsonaro. Aí, muita gente fica aqui, né? Aí, sobe a Nelma aqui no chat e fica... É, está vendido! Já não... Eu vou te explicar uma coisa, Nelma. Você leva para a sua vida. Bandido, se ele está preso ou se ele está solto, não é porque ele é bandido que ele não pode ser vítima de um outro bandido. Da mesma maneira que não é porque uma mulher é profissional do sexo que ela não pode ser estuprada. O que eu quero dizer com isso, que alguém é bandido, que alguém é prostituta, não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ninguém é inteiramente mal e ninguém é inteiramente bom. Porque nós somos humanos, todos nós somos passíveis de erros e de acertos. E um comentarista isento, ele tem que olhar para os acertos e... falar desses acertos da mesma maneira que ele deve apontar os erros. Quem só aponta erro, quem só aponta acerto é alguém preconceituoso que quer agradar a plateia, só receber aplauso, não informar nada e formar um bando de asno. Esse não é meu papel. O meu papel aqui é dizer o que acontece e como eu vejo as coisas pela ótica do direito. Alexandre de Moraes, ele respondeu, eu falei ontem aqui, que fazia mal o ministro Alexandre de não falar nada. Ele se pronunciou, disse que se encontrou com o Marcos Duval e explicou. Ok, se isso tudo é verdade, vá lá e faz a denúncia. Passa num papel, assina, vai na autoridade, protocola, pega o carimbo que... Isso é uma denúncia. Por que, meus senhores, fofoca não é denúncia? Ele é um senador, ele já foi da Comissão de Constituição e Justiça. Se alguém da Comissão de Constituição e Justiça não sabe o que é uma denúncia, não sei o que está fazendo lá. Bom, ele não fez a denúncia, então ele já mentiu. Ah, vá, mentira. O que ele mais diz é coisa que ele desdiz, depois retrodiz e treplo diz e não diz nada. É por isso que eu falo que eu não quero mais falar. Se ele for dar uma entrevista, de que adianta falar com o Marcos Duval, se depois ele vem? Bom, então Alexandre de Moraes não caiu. Ele falou, de fato, eu me encontrei com ele e falei para ele, ok, se isso é sério, eu não acredito. Se é sério mesmo, vai lá e faça uma denúncia. Porque se não é sério, se você fizer a denúncia, você está incorrendo em crime de denunciação caluniosa. Outra coisa, aí ele faz essa nota e diz para o Alexandre de Moraes, eu tenho como provar, eu tenho como provar que você não me pediu para denunciar. Como é que ele tem para provar, meu amigo? Pare e pensa. Se ele só marcou reunião com o Alexandre de Moraes pelo WhatsApp. Se ele fez a reunião com o Alexandre de Moraes pessoalmente, presencialmente, no Salão Branco do STJ. Ele só poderia provar na seguinte hipótese. Se ele, ao encontro do ministro Alexandre, para alertá-lo de que queriam gravá-lo sem que ele soubesse, se ele, Marcos Duval, e vem, já estivesse gravando o Alexandre de Moraes no ato de advertir o Alexandre de Moraes que queriam gravá-lo. Não faz sentido nenhum. Dar crédito a Marcos Duval e vem, é ser tão sacana quanto Marcos Duval e vem. Sim, porque se eu estou disposto a falar com a imprensa, com uma revista, ao invés de fazer uma denúncia formal para as autoridades competentes e legítimas, se eu estou disposto a quebrar a regra republicana da formalidade da denúncia, porque é que quando eu digo eu posso provar, eu já não provo. Porque não tem prova. Está claro isso, não tem prova. Por mais crítico que eu seja, de entendimentos jurisdicionais do ministro Alexandre de Moraes, é só se eu fosse um completo vendido para não enxergar que isso é uma técnica engendrada para prejudicar tanto Bolsonaro quanto Alexandre de Moraes. E eu fico ainda mais com a pulga atrás da orelha quando eu vejo que ele só fez toda esta lambança depois de falar com o movimento cujos inimigos são Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Um movimento que tentou cooptar o partido do qual o próprio Marcos Duval. E vem, é filiado, o Podemos. Portanto, é coincidência demais. E como disse o Mota, deixar esses outros personagens secundários de fora da investigação é uma vergonha, é imprudente, é negligente. Logo, o que Marcos Duval está fazendo é chamar para a briga, criar uma situação que comprometa o Alexandre de Moraes, porque ele já comprometeu a imagem de Bolsonaro. E dar crédito para esse sujeito enquanto ele não apresentar provas é atitude de completos imbecis. Você, Mota? Política é uma coisa complicada, né? Os desastres provocados por gente novata na política foram muitos nos últimos tempos. E o jogo fica mais complicado ainda, meus amigos, quando faltam ideias, faltam convicções. Quando alguém entra para a política sem ter nenhuma convicção, sem ter nenhum propósito, e é engraçado você ver, né? Tem gente que diz, eu sou de direita e também eu sou de esquerda e não tem a menor ideia do que está falando. E por isso eu acho muito engraçado ver essa suposta disputa pela liderança da direita brasileira, uma disputa envolvendo personagens caricatos. Personagens responsáveis, envolvidos em atos e situações que não têm absolutamente nada a ver nem com as ideias liberais, nem com as ideias conservadoras. São figuras que se colocam mesmo em posições ridículas e, por que não dizer, tabajaras. É uma descrição adequada. O que eles fazem com isso? Eles ajudam a esquerda na criação de narrativas cada vez mais fantasiosas. E para que servem essas narrativas? Para justificar medidas autoritárias. São narrativas que a esquerda usa para demonizar e destruir os seus adversários. Que belas lideranças de direita nós estamos vendo. Nelson Kobayashi. Chama atenção, né? Porque a denúncia inicial era de que tinham se encontrado o presidente Bolsonaro, Daniel Silveira e o Marcos Duval para que propusessem ao Marcos Duval que ele gravasse o ministro Alexandre de Moraes. Aí agora a história já muda. Porque quando ele vai contar isso para o ministro Alexandre de Moraes, ele recebe uma contraproposta. Não, vai lá e grava o Bolsonaro. Recebeu ele esta orientação do ministro Alexandre de Moraes segundo este novo depoimento, essa quarta, quinta versão que se apresenta do senador Marcos Duval. Então deve estar escrito na testa do Marcos Duval de que ele é um gravador de conversas profissional. Porque ele só recebe essa proposta? Recebe a proposta do Bolsonaro, recebe a proposta do Daniel Silveira, recebe a proposta do Alexandre de Moraes, ele deve ser um gravador de conversas profissional. O que diz muito a respeito da credibilidade dele. Porque a gente já comentou aqui, ontem, aqui nos Pingos nos Is, de que não é crime gravar uma conversa entre duas pessoas, um sendo a pessoa que está gravando, o outro o vendido, o que não está sabendo que está sendo gravado. Isso se chama gravação clandestina, é inclusive um instrumento de prova lícito no Judiciário Brasileiro, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não é crime, não é ilegal, é possível. Então essa gravação não seria ilegal. Só que diz muito a respeito do caráter da pessoa. A gente sabe de que isso não pode ser considerado antiético, imoral, e aí cada um faz o seu julgamento. E também é um sinal de deslealdade, que é um atributo necessário na política. Então o Marcos Duval poderia fazer um exercício, uma auto-reflexão a respeito do que as pessoas pensam sobre ele. De repente enxergaram nele alguém que tenha um índice de deslealdade suficiente para propor. Saia gravando conversas com todo mundo que você fala. Vai lá, conversa com o ministro e grava. Vai lá, conversa com o presidente e grava. Enfim, isso só mostra que a credibilidade do senador está bem em baixa agora com todo mundo, com o judiciário, com o governo, com os senadores e principalmente com o público. Só um comentário. Diga pra mim. O Marcos Duval ele se acha o James Bond, mas na verdade ele é o Mike Myers. Você, Zé? Pois é, olha, eu me lembrei de uma fábula, né? Uma história de uns ratos que viviam tranquilos até aparecer um grande gato e resolveram fazer uma assembleia e alguém disse é simples, nós vamos colocar um guiso, uma espécie de polaco, de sino no pescoço do gato. Quando o gato estiver aproximando, a gente vai saber que o gato vem e nós vamos correr. Foi aplaudidíssimo, né? Todo mundo lá batendo palmas, ideia brilhante. Aí alguém perguntou, né? É o chato da história e quem é que vai colocar esse sino no pescoço do gato? E aí viram que é inviável. Então, assim, seria uma operação tabajara mesmo. Porque veja bem como colocar algum empecilho no ministro Alexandre de Moraes. É uma dificuldade tão óbvia, né? Que é difícil de acreditar que alguém possa ter idealizado algo assim. É por isso que Marcos Duval está sendo colocado de lado pelos dois grupos. Não é viável que se faça isso. E a dificuldade que ele vai responder no Conselho de Ética é que se ele teve acesso realmente a uma proposta desse tipo, uma proposta indecente, ele tinha que imediatamente registrar isso. Ir na polícia, ir na tribuna do Senado Federal, que é o caminho de um senador e fazer a denúncia. Mas não, ele teria ficado com ele mesmo. Ou seja, dá tudo a entender que não aconteceu isso. Até o envolvimento do presidente Bolsonaro, da família do presidente Bolsonaro, senão ele teria falado. Teria falado. E vou te dizer, quando ele deu aquela primeira entrevista, a antiga oposição, né, ao presidente Jair Bolsonaro, bateu palma. Hoje o governo bateu. Agora vai, né? E a gente vê que não teve nada e quem fica no espelho é mesmo o Marcos Duval. Agora, Mota, sobre essas declarações que nós mostramos, destacamos aqui do ministro Alexandre de Moraes. Ele participou, deu uma palestra no LID Brasil Conference, que é um evento que está acontecendo em Portugal. O ministro participou desse evento também à distância e durante essa participação dele ele aproveitou para comentar esse caso. Você acha que fez bem o ministro em ter vindo a público para falar sobre isso? Mesmo tendo usado de ironia, né, falando em Operação Tabajara, disse que era uma tentativa ridícula de golpe, mas fez bem o ministro em se manifestar ou não? Deveria ter se pronunciado apenas nos autos, como a gente costuma dizer. O que você achou do gesto do ministro Alexandre de Moraes, Mota? Eu imagino que seria inevitável que ele se manifestasse, dado que ele foi envolvido de uma forma bastante pública e direta e como nós estamos descrevendo aqui, bastante desconexa e estranha, né? Essa história das declarações do senador, das entrevistas dele, da live que ele fez, volto de novo a recomendar todo mundo que usa a internet e redes sociais leia o meu artigo que eu publiquei na semana passada, Manual de Sanidade para Uso das Redes Sociais. Se o senador tivesse lido, talvez ele tivesse aguardado 24 horas para fazer aquele vídeo e essa história toda teria sido diferente. O fato é, Brown, que é realmente é muito difícil você extrair dessa história o mínimo de coerência. Eu prestei bastante atenção no que o Pavinato falou, mas eu não duvido dessa possibilidade, não duvido que alguém tenha tido uma ideia genial como essa, mas é muito bizarro para a gente testemunhar no momento que o Brasil está vivendo depois de tudo que nós passamos com os desafios que nós temos pela frente com as restrições que a gente vê sendo colocadas de formas que muitas vezes a gente não entende com tanta coisa importante para ser tratada com o Congresso que começa agora com uma responsabilidade enorme nos ombros dele justamente quando a gente saiu das eleições das eleições do presidente do Senado e do presidente da Câmara estamos aqui tentando entender o que vai acontecer com o Congresso acontece um episódio desse é muito difícil encontrar qualquer lógica qualquer medida de sanidade nisso o que vai acontecer que se tornou